Bom dia, meus amores! Vocês querem ver a minha bagunça? Mas eu amo essa bagunça, eu vou mostrar pra vocês, tá? Olha o meu baú! É o meu baú de tesouro. Gente, esse baú é herança da minha irmãzinha, a Conceição Ação. Meu sobrinho me deu. Eu amo muito, né? Além de me lembrar ela, tem as minhas coisas preferidas, meus tesouros preferidos, olha. Tá cheio de lã e linha, né? E aqui é uma poltrona, que devia estar linda, toda bonita pra sentar, mas não, tá cheio de mais tesouros. E olha como tá a baguncinha boa, ó. Então é aqui que eu trabalho. E um pouco lá dentro, nos quartos, que tá com as máquinas. Mas eu gosto de trabalhar aqui pra gravar, que tem uma linda vista, né? Então, tá toda descabelada a minha Juliana. Aqui tá minhas coisinhas. Eu tenho essa caixinha aqui, ó, que eu pintei, que é da Lanofix. Tudo é roxo, gente. Né? Tem a televisãozinha aqui com DVD, que eu pus aqui pra poder assistir minhas séries. E aqui tem um pouquinho de lã, mas lá no quarto tem mais. Então, eu decidi que esse ano eu vou usar todas as minhas lãs. Fazer um monte de coisa bonita. Aqui, gente, tem esses dois livros que eu publiquei lá no Instagram, que são a Manax das Séries. E aqui tem as minhas séries, que eu fui colecionando durante anos. Só que eu trabalhava fora, eu era analista de contas médicas. Então, eu só gravava, gravava, conseguia com amigos. E ia guardando as Panteras. Né? Tem lá Feminiquita, que eu amo. São tudo séries antigas. Ó. Né? Tem Lois e Clark, que é o... Com a Terry, que era do Desper Housewives. E com o Dean King, que é o Clark, né? Eu gosto muito da série do Super-Homens, dos filmes, tudo. Tô assistindo Smallville. Fazendo maratona. Tem Jack and Jill. Suas Super Gatas. Então, Jane Austen. Tô em todas as minisséries aqui. Tem umas novelas que eu comprei. Antigas, igual eu. Igual a mim. Irmãos Coragem. Pecado Capital. Selva de Pedra. Eu tenho também dancindês. Esse daqui eu ganhei de uma amiga muito querida, a Tânia. Muitos desses DVDs que eu tenho, só que é só um pouquinho, tá, gente? Eu ganhei de um amigo, de uns amigos, né? Do Marcelo, do Júnior, do Antenor. Então, um beijo pra vocês também. Ah, e aqui é meu mundinho, gente. Pra começar o dia, eu vim mostrar minha bagunça pra vocês. Tá? Um beijo. Eu não vou aparecer, não. Porque eu estou horrorosa. Quando eu arrumar meu cabelinho, eu apareço, gente. Um bom dia. Vamos trabalhar? Eu estou fazendo uma blusa maravilhosa que eu vou pôr no canal, tá bom, gente? Beijo.